O Fred curtindo a Aruanã, Araguaia, vou voltar com ele lá, ele que agora volta diretamente ali, tem um palco ali atrás, onde é que você tá Fredão? Tem que me avisar, porque não é só você que é o bichão não, eu sou também. Ó Branquinho, eu tô no centro da cidade da Praça Couto Magalhães, onde a Arena Record tá sendo montada, a gente vai aguardar esse momento pra mostrar pra você de casa o que espera o nosso público aqui, já esse final de semana, o evento que começa amanhã, 8 horas da manhã. Mas andando aqui pelo centro de Aruanã, a gente encontra gente de tudo quanto é lugar, inclusive essa galera aqui lá de Trindade, o Eduardo que eu encontrei de Trindade, Eduardo, veio com a família inteira e é muita gente. Rapaz, é muita gente, viu? É pobre pra tudo quanto é lado. Rapaz, você não tem noção não, tem umas 5 ou 6 famílias aqui junto com nós. Agora, quando vocês vêm, como é que é estruturar tudo isso? Vocês marcam com antecedência, encontram lugar pra ficar? É, assim, a gente faz até consórcio, né? Faz consórcio porque assim, pobre tem que juntar. Se for de uma vez só, não dá certo, você entendeu? Mas aí é o ano inteiro a gente, sabe? Juntando, dando 50 reais, 100 reais pra poder fazer isso aqui. É coisa do planeta. Quem não vem, vem. Porque quantos parentes vieram? Pobre, não, você queria falar pobre. Pobre, quantos pobres vieram? Pobre, vem... Tudo vem uns 30 pobres. Agora vocês vão ficar aqui até segunda-feira. É segunda. Você trabalha onde, meu filho? Você é funcionário público? É assim, não, que aí? Sou não, sou não. Eu sou lá da Brasil Madeiras, em Trinade, você entendeu? A dona da loja, o Elton Abut, você entendeu? Você é funcionário. Precisou de madeira, é com nós. Mas não é pra fazer comercial não, tamo ao vivo. Ai, desculpa. É só entrevista. É assim, não, foi mal. Agora me conta uma coisa. Vocês chegaram hoje, já começaram a curtir, já começaram a ver toda a estrutura montada. Amanhã vão pra praia, vão curtir. E eu quero fazer um convite pra você. Amanhã, você vai vir aqui na nossa arena. Cadê a sua patroa? Cadê a mulher? A minha princesa lá. Ela é a minha princesa. Ela falou que você ia fazer uma declaração de amor pra ela. Amor? Como é o nome dela? É, Catiúcio. Catiúcio, você faz. Tá ao vivo. Ó, deixa eu te falar. Tá ao vivo pro estado todo, vai. Assim, a única coisa que eu tenho que falar, cara, de coração, é... Eu já amei muitas pessoas na vida, mas igual ela, você entendeu? Eu nunca, nunca na minha vida. Ela é a mulher da minha vida. Eu faço tudo por ela, cara. Aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Até o cara da Dojirã parou. O que você achou da declaração? Eu achei lindo isso aí. As mulheres merecem ser amadas e respeitadas. Você parou pra ver, hein, bicho? Isso aí. Parabéns, Ia. Pelo romance dele. Qual jornal que é? Da Record? Qual jornal que é? Da Record. Um abraço. Obrigado, meu. Você é rico, hein? Você é rico, né? Rico de nada. Classe média mesmo. Branquinho, esse é o clima, cara. Aqui em Aruanã. Deixa eu fazer um giro aqui com o Samuca pra mostrar a cidade. A Silveira tá lá. A imagem deu uma travada. Vai de um lado, vai do outro. Inclusive, pessoal, vai ter lá, né, o espaço lá que a Arena Record, no Record na Araguaia 2023. Vai ter o balanço geral direto de lá no sábado agora. No outro sábado, dia 22, também. Show demais. Ó o Fred no meio do povão lá. E é bom demais dar conta, ó. Rapaz, a turma faz aí junto dinheiro, tal, o ano todo, pra fazer o alarido lá no Araguaia. Inclusive, quero mandar um abraço pra galera lá de Aragoianha. Quando a gente foi lá pro Araguaia, eu e o Fred, em 2019, nós fizemos amizade com a turma de Aragoianha. Pensa num povo bom. Pensa num povo bom. É, tava de repórter, era eu e o Fred na época. E o Fred foi escalado de volta lá. E esse ano, eu não fui. Pega o lagava aí, lagava. Mas nós estamos com nossos olhos lá no Araguaia, porque a gente tem equipes lá. E é a maior cobertura do estado de Goiás.